Aquela operação Maré Vermelha, onde eles prenderam seis pessoas durante a operação para combate ao tráfico de drogas. Entre os presos estão três mulheres. A quadrilha de traficantes levava drogas do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, até o município de Macaé. A quadrilha vinha sendo investigada, sabe há quanto tempo? Há seis meses, só no grampo. O bando recebia ordens de dentro do presídio de Jericenó, mais conhecido como Bangu. Segundo a polícia, a movimentação dessa turma aí chegava a um milhão de reais por mês. Inclusive um dos traficantes presos, conhecido como, como é que era o nome dele, Maré? Parazão, não é isso? O tal do Parazão. Ele tinha uma dupla identidade. Ele trabalhava numa seguradora com carteira assinada e nas horas vagas vendia a porcaria da droga. A quadrilha foi investigada durante seis meses. Seis pessoas foram presas preventivamente, suspeitas de fornecer e transportar drogas das comunidades Nova Holanda e Parque União, no Complexo da Maré, até o município de Macaé, no Norte Fluminense. Esta mulher de calça amarela é Luciana de Souza Anchieta. Ela estava em liberdade há apenas dois meses e a mãe de Luiana Anchieta Batista, que também foi presa. Três quilos de cocaína foram apreendidos. Durante a investigação, a polícia descobriu que, além de entorpecentes, a quadrilha fornecia também armas para o tráfico de drogas de Macaé. A movimentação financeira do grupo chegava a um milhão de reais por mês. Cerca de 80 policiais participaram da ação na comunidade Lagomar, uma das mais perigosas de Macaé. A operação teve o apoio de policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE. Ao todo, 25 pessoas foram identificadas. Destas, três já estão presas e, de dentro de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, controlavam a venda de drogas, segundo a polícia. Três traficantes de Macaé ainda estão foragidos. São Iane Bazani, Marcos Vinícius Rosendo da Silva e Leandro Rosa, conhecido como Dimi. Entre os presos desta operação está André Medeiros, de 39 anos, conhecido como Parazão. Ele trabalhava de carteira assinada em uma seguradora e, nas horas vagas, atuava na venda de drogas, segundo a polícia. Surpreendeu porque não é o perfil das pessoas que a polícia civil está acostumada a investigar no tráfico de drogas. Geralmente são só traficantes. Ele, além de traficar, ele tinha um emprego de carteira assinada.